O programa da comunidade está de volta e você pode participar, não se esqueça de ligar e fazer sua denúncia. Pode pedir aquele beijo também que a gente deixa, tá? Pessoal, a Sky está sempre inovando para manter vocês na frente, né? E agora, mais uma vez, ela traz uma opção incrível para toda a sua família. É o Sky pré-pago, o mais novo jeito de ter Sky. Com o Sky pré-pago, você tem uma seleção de canais com o melhor da programação. São filmes, séries, desenhos, notícias, culinária e muito mais. São 48 canais entre abertos, pagos e rádios, que vão agradar todo mundo na sua casa. Além desse monte de vantagens, o Sky pré-pago ainda te surpreende no preço. A partir de 10 vezes de R$ 39,90, o equipamento é seu e já vem com 24 meses de programação Sky. E depois desse tempo, você pode fazer recargas de pacotes de canais quando quiser e puder. Isso mesmo, isso que você ouviu. A partir de 10 parcelinhas de R$ 39,90 para divertir sua família. É a qualidade Sky com toda a flexibilidade do pré-pago. Viu só? Com o Sky pré-pago, é bom para a sua casa e para o seu bolso. Está esperando o quê, hein? Ligue agora para 3004, R$ 29,90 ou acesse skyprepago.com.br. Sky pré-pago, um novo jeito de ter Sky. Amaral, é contigo. Muito bem, são 11 horas e 6 minutinhos. Bom dia para você que está chegando agora e acompanhando mais uma edição. No programa da comunidade, é sempre bom ter a sua audiência diariamente aqui pelo SBT. Canal 10, na capital e região metropolitana. Canal 28, lá em Tefé. 22, em Parintins. E 25, em Coari. Aliás, Coari gosta de forró. E hoje o desafio também vai para os municípios do interior. Que tal mandar aquela selfie em frente à TV? Aquela foto bacana, aquele autorretrato, como costuma dizer o diretor Ivan Nascimento, mostrando a banda. Você sabe, não é qualquer banda, DJ, Evandro Júnior. E Chiado da Chinela, atração mais que especial. E como eu disse no início do programa, atração que já estava aqui desde cedo e que ninguém me avisou. Marcelo Asma postou até vídeo na internet convidando. Vê se pode. Coloca o vídeo aí, diretor. Atenção você que não perde o programa da comunidade. Olha o que a gente tem hoje. Dá um alô, pessoal. Chiado da Chinela. Vai arrebentar o programa hoje, hein? Não perde, não. Beijo, peixinho. Coração explode para todo mundo. Cabum, né? Eu só esqueci de me avisar. Mas vamos fazer assim? Se der para mandar o vídeo, pode gravar o vídeo. E compartilha com a gente lá no nosso WhatsApp, 981 163529. Você aí na sua sala, na cozinha, onde é que está? Aquela TV bacana. A gente sempre gosta, né? De entrar aí na sua casa. E dessa maneira a gente consegue saber onde você assiste o programa agora, o programa da comunidade. A partir desse momento, nossa equipe de produção já está aí aguardando o seu vídeo ou a sua foto. O que você desejar. É claro, com essa participação bacana de DJ Evandro Júnior e Chiado da Chinela. Olha, Marcelo Asma, vou te contar, hein? Vou te contar. Amaral, olha, a gente estava ouvindo música aqui desde as sete e meia da manhã. Eles chegaram cedinho aqui. Foi mal mesmo não ter te avisado, mas eu postei até vídeo para ver se tu ficava tomando conhecimento. E não tomou conhecimento, Amaral. Poxa, 11 horas e 8 minutos. E a Renata Cozzi também estava aqui já para assistir o vídeo com a gente, viu? Ela é psicopedagoga e bióloga. E está aqui em Manaus fazendo uma palestra muito legal sobre como educar os filhos. Não é isso, Renata? Bom dia. Exatamente, bom dia. Muito bom dia. É a segunda vez que eu venho a Manaus e dessa vez eu estou com três palestras abertas ao público, além das palestras que a gente está fazendo fechadas. Agora você era bióloga e virou psicopedagoga. Exatamente. Depois de virar mãe. Depois de virar mãe. Você sentiu essa necessidade aí de trabalhar voltado para a educação? Eu tive a minha primeira filha muito longe da família, eu brinco que o último bebê da família tinha sido meu irmão, que é um ano mais novo que eu. Então, quando eu tive Helena, eu comecei a pesquisar e estudar sobre os métodos de educação, como que eu podia tornar esse processo mais tranquilo, né? E aí, com base nisso, as pessoas começaram a pedir para eu ir dando opinião e aí eu resolvi profissionalizar e disse, vou fazer a pós-graduação, vou estudar mais um pouquinho. Me especializar nessa área, né? O que que falam as tuas palestras? Você tem três palestras, são três temas, não é isso? Isso, são três temas. Amanhã de manhã, às nove da manhã, a gente vai falar sobre o sono, tá? Que é uma das coisas que eu mais atendo. Então, a palestra chama Durma Tranquila e a gente vai falar do sono. Do bebê recém-nascido até a criança de dez anos. Em cada fase, qual é o problema mais comum e como que a gente lida com isso sem trauma, de uma maneira positiva, né? De tarde, eu estou lançando uma palestra aqui em Manaus, primeira vez no país, que é sobre crianças hiperativas. Inédita. A gente vai tratar do que que gera o comportamento hiperativo e como que a gente lida com ele também, né? E aí, no domingo de manhã, tem uma palestra que chama Educando Sem Palmadas, que é sobre disciplina positiva, que é uma forma de disciplina muito legal, porque é sem castigo, sem bronca, sem palmada e funciona e não é mágica. Eu apanhei demais. É bom que se diga. Nossa, né? Eu apanhei de goiaba, apanhei de fio elétrico. Mas calma, gente, eu não sou traumatizada não, viu? A gente levava muita brincadeira assim, porque na maioria das vezes que eu levava as peias da mamãe era para defender meu irmão que estava fazendo alguma coisa errada. Eu ia lá e interceder por ele e sobrava para mim também. E sobrava para você, viu? Então, existe hoje uma lei, né? Inclusive que proíbe as palmadas das crianças e tudo. Você que está aí em casa, rapidinho, está acompanhando aqui as imagens direitinho, quais são as palestras, o dia vai acontecer no Auditório de Santa Júlia, não é isso? Exatamente. Que fica ali no Boulevard, viu, minha gente? Você que está aí atento, fica aí. E o telefone para contato também está aí na tela. Então, com o advento dessa lei, você achou que era mais importante ainda conversar com os pais sobre essa questão da palmada? Inclusive, uma das coisas que a lei prevê é que as instituições promovam esse tipo de debate. É uma lei de caráter educativo, tanto que ela não tem sanções de prisão nem nada disso, mas ela prevê que tanto o governo quanto as instituições particulares promovam esse tipo de debate, de discussão, até porque muita gente tem medo da lei, porque fica com medo de perder esse recurso. Tipo, ah, mas se eu precisar, não vou poder dar palmada. E não precisa, tá, gente? Só a gente tem outras formas de educar. Olha só, eu achei interessante você falar durma tranquila, porque eu me lembro muito bem assim da Nete, que de vez em quando vai lá em casa me ajudar lá na mesa e tal. E a Nete tem uma filhinha de dois anos, que é a Bruninha. E aí ela diz assim, mãe, ela me contando lá que era duas horas da manhã, três horas, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo dormir. Ela dizia, a criança de dois anos, dizia para ela, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo dormir. A criança tem um momento assim que perde o sono mesmo? Tem, tem, algumas crianças tem, principalmente quando a gente não garante o atendimento das necessidades de gasto energético dela. Então, por exemplo, em lugares frios, isso é muito comum no inverno, porque a escola às vezes não sai tanto para o parquinho, porque chove muito, porque é muito frio, e a gente começa a ter esses episódios da criança acordar de madrugada e ficar, até fica na cama quietinha, mas não consegue voltar a dormir, porque ela não está tendo gasto energético, porque antigamente a gente era criado brincando na rua, né? Sim, na amarelinha. Hoje em dia a gente fica no apartamento, e é televisão, e videogame, e tudo. Até ontem a gente teve uma palestra fechada para os pais do Idaan, e eu estava comentando isso, eu disse, na hora de montar a rotina, você tem que garantir o gasto energético que seu filho precisa, porque senão ele não vai dormir bem. Como é que os pais identificam esse gasto energético ideal para a criança dormir a noite bem, com gasto energético excessivo, eu acho que é aí que entra a questão das crianças hiperativas. Também, na verdade a hiperatividade muitas vezes vem da falta do sono adequado, a criança fica tão cansada, uma coisa linda com a outra. Por isso que eu gosto de fazer as palestras em módulo assim, mas quem faz as três, vê que as coisas se fecham. Exatamente. Normalmente eu falo assim, para uma criança pequenininha, dessa idade que você está falando, uma hora, uma horinha e pouco de brincadeira ao ar livre de manhã, e uma horinha, uma horinha e pouco à tarde, quando vai para a escola, já tem na escola esse período do parquinho e tal, né? Mas no contraturno você garante isso em casa. É um tempo suficiente para a criança gastar energia sem ficar hiperestimulada. Sem ficar muito cansada. Como é que um pai reconhece que o filho é hiperativo? O que é o filho hiperativo? A hiperatividade é uma característica de comportamento, então assim, é uma análise bem subjetiva, é uma das coisas que eu analiso na palestra, às vezes você acha que seu filho é agitado demais e a outra mãe tem o mais agitado ainda, acha o seu super calminho, né? Mas a gente identifica porque são crianças que têm dificuldade de ficar sentadas, de seguirem regras, de fazerem atividade de concentração, aí que normalmente o pessoal encaminha para avaliação da hiperatividade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu estou aqui curiosa. Quem não tem filho, que é o meu caso, né? A gente quando vê aquelas crianças fazendo aquela birra toda no shopping e tal, e eu no fim de semana vi uma criança completamente descontrolada, a mãe passando na frente dizendo calma, calma, e o pai tentando agarrar a criança, a criança no chão, por que que elas fazem isso? E o que se fazer nessa hora? É, primeiro a gente não vai conseguir educar a criança na rua, né? A gente educa em casa, aí na rua ela reflete esse comportamento. Mas normalmente a criança, a birra ela é uma evolução normal da comunicação. O bebê quando ele é pequenininho, ele só sabe chorar, ele não sabe falar. Quando eles começam a falar, eles ainda têm uma grande dificuldade de organizar o pensamento e colocar isso numa frase e falar, dá muito trabalho para eles isso. Então, quando eles ficam nervosos, é mais fácil chorar. A gente também sente isso, quando você está argumentando com uma pessoa, argumentando e a pessoa parece que não entra na cabeça dela, você não fica com vontade às vezes de esganar, você diz assim, é a mesma coisa, a criança chega naquele ponto e aí ela grita porque é mais fácil. Todos os dias eu passo por isso, só para saber. E a criança acha mais fácil o choro, tá? Então, com essa criança em casa, a gente vai trabalhando. Primeiro, deixa ela ter a crise de raiva dela, porque a gente quando está com raiva não adianta ninguém segurar a gente e gritar. Deixa ela ter o acesso de raiva dela e depois fala, agora me fala certinho o que está acontecendo. Eles vão começando a praticar isso e vai ficando mais fácil e a gente praticamente elimina a birra. Então, pegar a criança e forçar a ir para o carro, aquela coisa, é o momento que ela mais quer para reagir e também pegar. É, você acaba causando a erupção do vulcão. Fica ali paradinho, vai continuar lutando. Então, deixa. Gente, eu sentava do lado das minhas, às vezes até em meio fio. Sento do lado e digo, filha, eu vou esperar você se acalmar para a gente ir fazer o que tem que fazer. Porque eles vão exercitando autocontrole e vão aprendendo a controlar essas emoções. Eu tenho um casal de amigos, assim, que eu admiro muito a educação dos filhos, a educação que eles deram para os filhos dele, né? Que é a Márcia Nobre, o Heleno Nobre e agora está com o Eleninho e com a Bárbara. E eles falam aí do tal do cantinho do pensamento, aí o Ivan agora me perguntou aqui sobre o cantinho da disciplina. É a mesma coisa. Sim, são variações do mesmo tema. São os cantos que a criança vai para lá e fica lá. Eu particularmente. Porque a gente via muito isso aí na escola com a questão de vai ficar de cara para a parede. É o castigo, né? É o castigo. Funciona, não funciona? Como é que você vê isso? É assim, gente. O castigo, ele... Para algumas crianças ele funciona e tem outras crianças que vão dizer para você assim, não, eu vou para o castigo então, mas eu não vou fazer o que você quer. Rapidinho. O meu irmão dizia assim para o meu pai. O meu pai é avesso a palmada. Meu pai acha que não tem que bater e nunca... Eu me lembro, acho que de uma vez, uma palmada que eu levei na mão com os dois dedos assim e muito pouco. E o meu irmão dizia assim, que o papai colocava o meu irmão de castigo e o meu irmão dizia Me bata logo, mas me tiga esse castigo. Eles diziam, mas se bater, você não vai aprender. Isso, quando você castiga ou você bate, a criança acaba entendendo que aquilo é o preço que ela tem que pagar para fazer o que ela quer e ela paga o preço. Eu tinha um amigo que tinha um irmão adolescente, roubava o carro do pai para sair para a festa. E aí o meu amigo, que era mais comportadinho, falava assim, mas você vai apanhar quando voltar? Aí ele dizia, não tem problema, essa festa vale a pena. Aí ele dizia, então eu não trabalho com castigo. Eu costumo dizer que aqui no seu trabalho, se você fizer uma besteira, ninguém vai te botar no cantinho para pensar. Não, demite. Normalmente a gente tem que fazer o que? Corrigir o erro dentro do possível, né? Assumir a responsabilidade daquilo que a gente fez. Então desde a criança de um aninho, eu falo, se você está falando para o seu filho, não anda com o copo cheio de suco, que vai derramar, não anda. Aí a criança derrama, o que você faz? Você grita, você briga, bota de castigo e vai lá e limpa. Não faz isso, gente. Fala para o seu filho assim, ih, meu filho, agora vamos ter que limpar. Pega lá o paninho, não precisa dar bronca. Mas a criança passa a entender que quando ela faz alguma coisa, ela tem que corrigir aquilo. As minhas filhas lá em casa, quando derramam alguma coisa, elas já falam, mamãe, me dá um paninho. E vai limpar. E com isso elas veem o trabalho que dá para limpar e tomam mais cuidado da próxima vez. E não tem aquele trauma do grito, né, da briga, que eu acho que isso é muito bom. Isso, porque é uma violência. A gente está trocando, né, está melhorando, está deixando de bater e grita, mas vamos tentar eliminar o grito também, porque senão a gente também gera outra coisa, que é o medo de errar. E ninguém aprende nada sem errar. Então é muito complicado você criar adultos que têm medo, medo de fazer alguma coisa errada, que as pessoas não vão gostar deles se fizer diferente e tal. Então as tuas três palestras são direcionadas exatamente para como conduzir essa educação desde pequenininho lá... De bebezinho até adolescência. Até adolescência. Exatamente. Principalmente na adolescência, porque eu acho que é um momento muito crítico. É, mas quando você já vem com regras claras, que eu falo que o pior chefe do mundo é o chefe que é de lua, né, que você não sabe onde está pisando. Quando as regras são claras, a criança cresce tranquila, porque ela sabe onde ela está pisando, o que ela pode fazer, o que não pode fazer e quais são as consequências daquilo que ela faz. Poxa, eu queria tanto continuar conversando, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. A gente, você que está interessado em acompanhar as palestras aí, ainda tem chance. As palestras começaram dia 28 e 29, com sessão exclusiva lá no... No IDAM, isso. Hoje eu tenho para os professores, lá para a equipe pedagógica, e amanhã é que são essas que são abertas ao público. Olha só, uma oportunidade ímpar para você participar, e qualquer outra informação e as inscrições são feitas pelo site www.sosseguinho.com.br. Não perde, não, principalmente os pais de primeira viagem, como o nosso querido André Xavier, que é pai da Belinha, que tem dias praticamente ali, já tem que ir aprendendo desde o berço. Então é bom, porque já começa certo, André, e evita ter problema. Obrigada, viu, Renata? Eu que agradeço, foi um prazer. Boa sorte lá, espero que vá muitos pais lá. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcia Lasmar. 11 horas, 20 minutos, você que nos assiste aí do outro lado, obrigado pela audiência. O assunto agora é manifestação. Aliás, esses últimos dois dias aqui na capital amazonense têm sido praticamente infernais para o motorista. Isso, devido a manifestações, tem prejudicado bastante o trânsito e, principalmente, tirado o direito de ir e vir de muita gente na capital. No entanto, do outro lado, estão pessoas que reivindicam melhorias da qualidade de vida em áreas alagadas do bairro Presidente Vargas, o antigo Matinha, ali próximo ao terminal da Constantino Nery. Ontem de manhã não foi fácil. Pessoas que enfrentavam o trânsito em ônibus lotados, em filas enormes de congestionamento, principalmente na avenida Constantino Nery, passaram um sufoco. E tudo isso começou por conta dessas reivindicações e os detalhes a gente acompanha na reportagem. 11 e 21 na tela pra você. Sete horas da manhã. E quem precisou usar a avenida Constantino Nery teve que ter paciência. Eu tenho um seminário, já estou atrasada. Fica complicado, né? Tomar de meia hora aqui, é pra acabar, olha essa situação. Dona Ivone saiu cedo de casa, mas ficou presa no congestionamento. Fui interditada de não passar aí. E isso está me prejudicando, meu trabalho, né? Eu acho que deveria providenciar um órgão público pra vir alguém falar, porque eu não vou poder sair daqui. Pelo menos sete quilômetros de congestionamento foram registrados na Constantino Nery, segundo Manaus Trans. E mais de um milhão de pessoas em várias zonas da cidade foram afetadas. A solução foi desviar o trânsito. Foram feitas alternativas, apresentadas aos condutores alternativas, para que fugissem da Constantino Nery. É a orientação que nós damos. Hoje, em virtude dessa situação, dessa manifestação, a Constantino Nery e a João Batista estão completamente comprometidas. Sofás, cadeiras e pedaços de madeiras fecharam a via sentido o bairro centro. Os moradores do bairro Presidente Vargas reivindicavam a inclusão nas obras do Prozamin e da Bolsa Enchente. A comunidade está pedindo apelo do governador e do prefeito para que possa escrever essa comunidade, essa família, no programa Bolsa Enchente, que começou sexta-feira, mas até agora nunca deram uma notícia aqui para esse povo que estão sofrendo. A casa desta senhora está a poucos centímetros de ser invadida pelas águas. Quando a temporal tem que correr daqui, porque a casa balança, todo mundo saiu daqui, eu fiquei só, porque as casas aqui protegeram a minha. Aí eu estou com um documento da Defesa Civil, disse que não pode fazer mais nada por mim. Luciana toma conta de duas crianças. A casa dela já está debaixo d'água. Ela diz que por isso participou da manifestação. Sobe bicho, sobe cobra, tem muita cobra. É muito perigoso para mim e para minhas crianças. Esse é o problema aqui. A polícia, através da Força Tática, interrompeu o protesto com spray de pimenta. E em seguida fez a retirada dos objetos da via. Segura, 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 segura! Temos que a igreja colocou a direção de 60 mil reais. Baixa, segura, segura! Tentamos, desde o início dessa manifestação, entrar em negociação com eles. Tinha um vereador aqui tentando negociar com eles também, mas não foi possível. Por volta das 9h20 da manhã, o trânsito aqui na Constantino Nery foi anormalizado. Mas, segundo a polícia militar, mais de 250 mil carros foram prejudicados por conta da manifestação. Os moradores prometeram fechar novamente a Constantino Nery, caso o apelo deles não seja atendido. Olha, é uma questão muito delicada. Por quê? Em primeiro lugar, envolve pessoas que estão diretamente afetadas pela enchente do Rio Negro e que cobram o apoio da prefeitura. Segundo, porque depois dessas famílias tem milhares de outros trabalhadores que acabaram prejudicados em toda a cidade. Aí você fica se perguntando, às vezes, aí do outro lado, como é que a paralisação na Avenida Constantino Nery, a interrupção do trânsito por conta da manifestação dos moradores do presidente Vargas, pode afetar quem está na Cidade Nova, por exemplo. Simples. Tinham mais de 30 ônibus parados na Constantino Nery. Esses coletivos fazem uma rota e eles depois retornam para concluí-la. Quem ficou na parada de ônibus ou no terminal, esperou, esperou, esperou e desistiu, às vezes, de ir trabalhar por conta dessa situação. E olha, esse é apenas um dos registros que eu faço aqui dos impactos que tem em uma interdição como essa. Outro fato. Existem outros meios. Existem outras maneiras, e digo, mais eficientes de cobrar esse tipo de melhoria. Por exemplo, já que quer participar do processo de bolsa enchente, do cadastro para a bolsa enchente que faz a prefeitura, manifesta, leva um grupo até a prefeitura e cobra que isso seja feito. Existem outros artifícios. O que a gente precisa acabar é com esse tipo de protesto aqui. E, de qualquer forma, começar a fechar o trânsito da cidade de Manaus e prejudicar milhares de trabalhadores, prejudica a economia, prejudica todo mundo. É um problema sério. E eu digo isso porque tem outras maneiras de se resolver esses problemas. A população da Matinha, do Bariri, naquela área do presidente Vargas, tem suas cobranças a fazer. Essas cobranças, inclusive, são legítimas. Eu conheço o local e tem muita gente vivendo ali uma situação complicadíssima. E outra coisa, não vou aqui também jogar responsabilidade só para esses moradores, que a prefeitura tem sua parcela de culpa. Já deveria ter passado por lá, já deveria ter conversado com esses moradores que se sentem esquecidos. E que, por isso, em um momento de revolta, tomam esse tipo de atitude. É algo sério e que precisa passar por um choque de gestão para evitar esse tipo de choque aqui, que é aquele que a gente não quer ver na nossa cidade. Marcia Lasmar. Amaral, em nota, a Secretaria de Assistência Social disse que o bairro Presidente Vargas é o quinto no cronograma para ser visitado pelos técnicos aí. E que ele já faz parte, sim, da programação SOS Encheite, que é uma operação aí que visa justamente retirar essas famílias desses locais onde sabe-se que todos os anos a água vai subir até entrar em suas casas, nas casas delas. E até o momento, mil famílias em toda a capital foram cadastradas pela prefeitura para receber esse auxílio. Infelizmente, a gente sempre diz que a liberdade do outro acaba quando começa a do nosso vizinho, né? A liberdade da gente acaba quando começa aí a liberdade do outro. Então, a gente não pode simplesmente determinar um atrapalho geral, como aconteceu ontem, porque a gente está numa situação difícil. Tem muita gente em situação difícil e que faz as coisas certinhas porque sabe que a culpa não é do mundo inteiro. A culpa, de repente, é dos órgãos públicos, é de determinados poderes, mas não das pessoas que precisam ir para o seu trabalho, das pessoas que precisam estudar e todas essas pessoas que ficaram paradas, praticamente ali, estagnadas nos ônibus, nos seus carros, nos coletivos, ali na Constantino Nery, Amaral. Então, protesto na quinta-feira, como esse que a gente está mostrando aqui, protesto na sexta-feira. Por conta de um dia nacional de paralisação, houve manifestação também nas proximidades ali da Ponta Negra, na Avenida Coronel Teixeira. Aliás, é a segunda vez que isso acontece e o resultado é transtorno. Mais transtorno para a população, como nos mostra o repórter Fred Rocha. Olá para você que acompanha o programa agora, olha, a manifestação aqui na Avenida Coronel Teixeira começou por volta das cinco e meia da manhã, deixou o trânsito muito complicado aqui na área, reuniu vários sindicatos, sindicato dos metalúrgicos, da construção civil e também dos petroleiros. Estou aqui com a Cássio Carneiro. A Cássio, presidente do sindicato dos petroleiros, o que vocês reivindicaram hoje aqui? Nós estamos buscando melhores condições de trabalho para o trabalhador. Escolhemos a construção civil porque aconteceram três mortes por acidente de trabalho só esse mês. Mas também nós estamos numa luta para que os avanços que a categoria de trabalhadores do país todo teve não sejam revistas com esse congresso que está aí passando uma série de projetos de lei, medidas provisórias que prejudicam o trabalhador. Uma delas, o PL 4330, que precariza ainda mais a vida dos trabalhadores. Precarizar a vida dos trabalhadores, só para vocês terem um exemplo, lá na Petrobras, a cada dez mortes de acidente de trabalho, oito são com companheiros terceirizados. É, no caso, além da terceirização, vocês são contra, né? Nós somos contra esse PL 4330 e contra as outras mudanças que tem também, a medida MP 664 e 665 e todo o outro retrocesso. Queremos acabar com o fator previdenciário. Nós temos uma luta em prol da categoria, em prol de todos os trabalhadores. E por isso, hoje aqui, teve reunido vários sindicatos. Não fomos para outros locais e escolhemos como pontual esse nosso local aqui. Está prevista outras manifestações aí para continuar reivindicando isso, caso vocês não tenham a resposta que vocês estão esperando? Sim, está prevista sim. Agora nós temos um comando nacional, nós somos filiados à Federação Única dos Petroleiros, a Federação é filiada à CUT, a CTB também está se organizando e agora nós vamos avaliar o ato hoje nacionalmente e logo a seguir, ver quais vão ser os próximos passos. Mas virão novas mobilizações, sim. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Cerca de 3 mil trabalhadores participaram dessa manifestação e como eu tinha dito no início, o trânsito ficou bastante complicado aqui na área. Ainda há pouco, há uns 15 minutos atrás, o Manaus Trans liberou agora, o trânsito já está fluindo normal aqui na Avenida Coronel Teixeira. Fred Rocha para o agora. Obrigado às informações do Fred Rocha, direto da zona oeste da capital, Avenida Coronel Teixeira, muito tormento para o trânsito, no sentido bairro centro, restrito apenas uma faixa, uma faixa de rolamento, isso prejudicou bastante. O que a gente precisa planejar na cidade de Manaus a partir de agora? Esse tipo de manifestação não dá para parar a cidade. A gente não pode parar a cidade, isso representa um prejuízo enorme. Prejuízo para o comércio, prejuízo para a indústria. E em um momento de crise, ter duas manifestações seguidas, que representam prejuízo milionário, que talvez você não imagine, mas colocado na ponta do lápis. Todos os trabalhadores que deixam de trabalhar por conta desse tipo de manifestação, todas as pessoas que deixam de chegar ao trabalho, as suas empresas, as suas indústrias, por conta desse tipo de manifestação, o prejuízo é sim milionário. A gente tem que encontrar uma outra maneira, tem que planejar e encontrar uma outra maneira, porque não dá. Manaus não suporta. O trânsito da cidade não suporta esse tipo de manifestação mais. Se ela é necessária, se ela é grave, tudo bem. Calcitran é um direito, aliás, constitucional do trabalhador. Mas, infelizmente, não pode ser simplesmente dessa maneira, parando a cidade. São 11h32, o que é, diretor? Está pronta a massinha aí já? 11h32, Márcia Lasmar chegando com dica para você. Amara, olha só, há um bom tempo que eu falo que Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com Calcitran. Há um tempo atrás, eu fui diagnosticada com osteoporose. A médica receitou uns remédios e eu não dei confiança, eu não quis tomar. Só que aí começou a vir a dificuldade no andar, as dores em todas as juntas, nas pernas. E aí eu comecei a tomar o Calcitran. E as dores foram sumindo e foram embora de vez. Eu até voltei a dançar. Calcitran salvou a minha vida. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar Calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija Calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcelo. Mas são 11h33. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tá na hora. Pegue o seu telefone celular, faça aquele videozinho. Não precisa ser longo. Faça aquela foto e envie pra gente, porque tá na hora de DJ Evandro Júnior. E chiado da chinela na tela do programa da comunidade. Aproveite aí do outro lado. Vamos embora, papá. Sucesso de chão da chinela. Essa aqui é nova. Já tem que começar o programa. Como é que é sucesso há 13 anos. E essa aqui é o lançamento novo do Chiado. Elas querem prazer, mas também querem o luxo. Elas querem prazer, mas também querem o luxo. Então chega pra cá, que os dois eu vou te dar. Então chega pra cá, que os dois eu vou te dar. Composição de Luciano Quigão. Sucesso de chão da chinela. Um, dois, três e... Simbora, papai. Chão da chinela, vamos ver. E aí? Bora! Elas querem prazer, mas também... Elas querem prazer, mas também querem o luxo. Então chega pra cá, que os dois eu vou te dar. Então chega pra cá, que os dois eu vou te dar. Quando eu viajo por aí, eu só ando de carrão. Só ando em festa top, o camarote, ostentação. O uísque e chandon, de tudo tem aqui. Nas praias de Miami, tô de lanche, já te esqueci. Simbora! Chega de sofrência, para de chorar. Elas querem curtir e gostam de ostentar. Essa história de amor, é pura ilusão. Quando eu me vejo no poste, me chamam de paixão. Elas querem prazer, mas também querem o luxo. Elas querem prazer, mas também querem o luxo. Então chega pra cá, que os dois eu vou te dar. Então chega pra cá, que os dois eu vou... Elas querem prazer, mas também querem o luxo Elas querem prazer, mas também querem o luxo Então chega pra cá, e os dois eu vou te dar Então chega pra cá, e os dois eu vou Na poupiceira limpindo o bumbum E na poupiceira limpindo o bumbum Se achar da chinela, na poupiceira limpindo o bumbum Tá com porra, padrões, domingo à tarde Vou pro orelhão, pra ligar pras novinhas Chama pra dar um rolé Pela cidade com o rei da Caciminha Desde a época do cruzeiro, sou pura ostentação Sobe por 51, vai na conta o meu milhão Sou o rei da Caciminha, conhecido como o barão Bota logo o meu CD, pra tocar no paredão E na poupiceira limpindo o bumbum E na poupiceira limpindo o bumbum Próxima quarta-feira, aniversário de 13 anos Do cheiro da chinela, todo mundo convidado Um, dois, três E na poupiceira! IMO CONA IMO CONA URAL